Olá, meus amigos do Expresso Conservador, espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus, tá certo? Dificilmente a gente está vindo falar de coisas boas aqui e eu tenho procurado garimpar essas boas notícias. Hoje eu encontrei mais uma boa notícia, mais uma para deixar a gente feliz aí. Vai ter Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então o governo anunciou que vai construir a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, o que além de gerar bastante empregos vai ajudar muito no desenvolvimento do Brasil, tá certo? Vou pôr a notícia na tela, porque eu gosto de falar e mostrar a fonte também, tá? Tá aqui, ó. Vai ter Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, celebra Tarcísio. O nosso ministro Tarcísio Freitas. No geral, injetamos mais de R$ 17 bilhões no setor, criando cerca de R$ 65 mil empregos, celebrou Freitas. O Tribunal de Contas da União autorizou nesta quarta-feira a renovação antecipada dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas e da Estrada de Ferro Carajás. As duas ferrovias são administradas pela Vale. Segundo o jornal Correio Brasiliense, os novos contratos prevêem investimento de R$ 21 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões na EFVM e R$ 9,8 bilhões na EFC. Além disso, parte do valor de outorga será revertida em investimento cruzado na construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste a FICO. Em mensagem no Twitter, vocês podem conferir no Twitter do ministro Tarcísio Freitas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, celebrou a decisão do TCU. Usaremos parte da outorga para construir a nova ferrovia sem um centavo do orçamento. Ou seja, eles vão pegar esse dinheiro que vai entrar, que não está previsto no orçamento, não vão gastar o orçamento previsto do Ministério da Infraestrutura e vão construir uma nova ferrovia. ele está fazendo o que? Fazendo mais com menos. Ele vem desenvolvendo um excelente trabalho, tem ajudado o Brasil a se desenvolver. Lembrando que ferrovias são um tipo de transporte seis vezes mais barato que as rodovias. Então, a tendência do preço dos produtos brasileiros sendo escoado por ferrovias é diminuir e se tornar mais competitivo ainda no mercado internacional, aumentando as vendas aqui dentro e gerando mais empregos. Então, é um ciclo virtuoso que está se criando, está certo? Está aqui. Para quem quiser ver aí, está certo? Ministro Tarcísio. Rodovias. Vamos falar de rodovias. Rodovias transportam três vezes mais que cargas, cargas que ferrovias. Mas o custo é seis vezes maior. Então, você vê como que ele vai estar barateando o produto, construindo essa nova ferrovia aí. Vai ajudar a escoar a produção do centro-oeste. Os protestos de caminhoneiros no início do mês paralisaram as estradas em mais de dez estados, comprometendo o transporte. A notícia é de 2015, tá? Então, vamos à parte que interessa. Em 2012, 67% da carga transportada pelo Brasil foi movimentada por rodovias, enquanto 18% apenas passaram por ferrovias. Os dados são da pesquisa Custos Logísticos no Brasil, divulgada em 2013 pela empresa de consultoria logística Ilus. Então, vocês vejam, 67% da produção sendo escoada aí pelas rodovias. Há um custo seis vezes maior do que se fosse por ferrovias. Então, ele dá um checkmate aí. Tem que investir muito em ferrovia no Brasil e não vai tirar o emprego dos caminhoneiros. Com certeza, não. Vai aliviar a vida do caminhoneiro que vive aí dirigindo dia e noite, tendo que correr para entregar a carga, porque falta caminhoneiros e sobra carga ali para se levar e eles exigem demais do caminhoneiro. Muitos caminhoneiros aí, infelizmente, para poder entregar mais rápido e atender o tempo que as empresas querem, eles acabam tomando rebite, acabam utilizando drogas para ficar acordado ali e isso estraga a vida do caminhoneiro. Não são todos, óbvio, mas tem caminhoneiro que faz. Então, é um custo muito grande. Além do fato de o caminhoneiro fazendo essa jornada tão longa para poder atender os anseios das empresas e transportar logo, entregar a mercadoria logo, é um risco muito maior para o caminhoneiro, porque muitas vezes ele está dirigindo com sono. O caminhoneiro não é um robô, o caminhoneiro é um ser humano, ele precisa trabalhar? Precisa. Ele precisa descansar também. E muitas vezes os nossos irmãos caminhoneiros aí não têm essa condição. As empresas não dão essa condição porque exige demais dele. Então, ele pega um frete, ó, amanhã você tem que estar em Fortaleza. Ele vira à noite dirigindo, ó, tem que correr, tem que fazer, porque ele tem caminhão para pagar, ele tem filho para alimentar, ele tem esposa para cuidar, ele tem casa, tem carro para pagar. Então, ele tem que fazer e isso acaba prejudicando demais os caminhoneiros. Com as ferrovias, dá um alívio nessas cargas loucas aí que eles têm que pegar. E isso vai ajudar muito os caminhoneiros, além de estar ajudando o Brasil, porque diminui muito o custo. O custo do transporte aqui de... da produção brasileira, que vai tornar o produto brasileiro mais competitivo, que vai fazer com que o Brasil venda mais e, em consequência, tenha que plantar mais, gera mais emprego e se torna um ciclo virtuoso. Então, mais uma decisão acertada, mais uma notícia para se celebrar e dar os parabéns para o ministro Tarcísio, que vem trabalhando incansavelmente, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.